Bom dia pessoal, hoje vou gravar o seu vídeo aqui, mostrando a ferramenta que eu comprei. Essa ferramenta aqui, eu comprei ela porque, nos últimos tempos, minha esposa está me colocando para fazer algum serviço dentro de casa, passar pano, esse negocinho. Aí eu, até então não fazia, aí depois minha criança, minha menina nasceu, aí foi indo, aí eu fui passando paninho, passando, aí daqui a pouco, eu estou passando pano, estou lavando vasilha, estou lavando banheiro, então, aí a gente percebe que o serviço é todo dia que a mesma coisa, enjoa, às vezes, atrapalha o tempo, a gente não tem o tempo, não tem o tempo de fazer outra coisa, eu tenho que ir numa casa, então, eu resolvi que eu comprei esse aparelho aqui, vou ver se ajuda um pouco para diminuir um pouco o trabalho de casa, né? É um aparelho que vai, passa pano, vamos testar ele aqui, experimentar, se for bom, depois a gente fala, eu falo se é bom mesmo, se não for, também depois a gente fala que não é bom. Foi na internet, chegou agora, né? Eu até acabo de aguardar, chegou cedinho, e eu vou desembavar aqui, vou pular surpresa para a Maria ali naquele, terminar, eu vou abrir aqui naquele, até até ele está lá ainda dormindo também, naquela corda lá vai vir. Vamos abrir aqui para ver como que é. Não, não vi ainda, chegou agora, vamos abrir aqui, vamos ver junto aqui no vídeo aqui, ó. Eu estava lá no serviço, reclamando com um amigo meu lá, que vai passar pano, que vai enjoar demais, aí ele falou comigo que tinha um equipamento desse, porque esse aqui era normal, você vê que diminuiu bastante as tarefas. Eu tenho que desenvolver, comprar um deles para fazer o teste, né? É um robôzinho que passa pano. Quase que cai tudo aqui. Quase que cai tudo aqui. Ah, que 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 vem dele lá? Vem cá, está na escovinha rotativa, né? Vem duas, quatro escovinhas. Esse aqui é o filtro. O filtro de aspirador, né? Gaspira e passa pano. Aqui está o controle remoto. Esse aqui é o lugarzinho de pôr o pano, que passa no chão. Pano de chão. E vem um paninho, de paninho de chão sobre essa lente. Vamos ver a máquina agora aqui. Então, esse aqui é só papel. Então, o cabo deve ser do carregador, né? Aqui está o carregador. Esse carregador, ele fica lá no canto, você põe no canto, o robôzinho vai indo, aquela bateria está acabando, ele vai sozinho para carregar automático. Pelo que eu ouvi na internet, estudei lá e procurei saber se eles que estavam no custo-benefício melhor, que eu achei, né? Esse robôzinho aqui agora. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não tem mais nada. Vamos continuar isso aqui, né? Vamos dar uma olhada nele. Aqui. 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 Agora vamos ver se ele é o cara mesmo. Aqui. Esse camarada aqui. Aí aqui vai as escovinhas, vão aqui, ó. Vão de cada lado. É duas pausais e duas reservas. Aqui tem uma espirapacha de espirador, hein? Aqui as rodinhas que rodam, e o outro rodinha que guia aqui na frente. E por enquanto é só isso. Vou usar para nós fazer o teste. Vamos ligar aí para o teste aqui. Vamos ver. Beleza? Se Deus quiser, eu me enlhe bastante trabalho. Só me desculpa o jeito que está falando assim, que eu vou ficar com a boca meia torta. É, porque fiz a cirurgia aqui na boca meia plástica e está recuperando ainda. Aí pode ser que minha boca fique um pouquinho torta aí, mas repara lá. Pode ser, tá? Eu liguei ele aqui, só para fazer um teste com ele. Aí ele está dando uma volta aqui na casa aqui, reconhecendo aqui o local. Só para testar só. Depois eu deixei ele rodar para ele fazer o mapeamento da casa todinho mesmo. Aí vai andando, olha que ele acha o obstáculo. Ele encosta na parede e para ali. Ele não bateu porque ele já tinha batido ali antes. Ele está fazendo o reconhecimento do local aí. Aí lá, ele entra debaixo dos móveis. Ele está fazendo aqui essa limpeza aqui. Eu coloquei ele agora, que eu liguei ele agora só para testar. Nem é para limpar, não. Só para ver o movimento dele aqui. Você viu o último cisquinho aqui, ele colheu o cisquinho. Vamos ver aquele ali. Então o cabelinho aqui. Então o cisquinho aqui, vamos ver se ele vai passar ali. O cabelinho vem agora. Recolheu tudo, está vendo? Ele vai manter a casa mais ou menos organizada. Essa é a proposta dele é essa, né? Vamos ver se vai manter mesmo. Tirar as poeira, tirar os cabelos, né? Que fica para casa da fora. Tira tudo, essa sujeirinha. Vamos ver se tem mais uma sujeira aqui, olha. Olha os cabelinhos aqui, olha. Para passar. Ela limpou, ela viu? O cabelinho que estava aqui saiu. Está cheio de poeirinha ali, que ela estava viajando. Ela não estava em casa, então. Ela está com muito tempo fechado. Ela tem muita poeirinha, olha. Vamos ver como é que vai fazer. Os cabelos ali, olha. Ela catou os cabelos tudo. Ali não passa, não. Ela está passando, depois tem que arredor o sofá para manter o espaço para ele. Uma vez virar lá, olha. Ele não está passando pano, não. Ele está só aspirando, né? Tem como você pôr o paninho. Eu não puso paninho para passar o pano, não. Aí quando põe um paninho, ele passa o pano. Ela entra lá de baixo. E faz a limpeza dele. Aí, ô, o robôzinho trabalhando. Olha o que passa, como é que eu... Ele passa o pano molhado por trás, olha lá. Ele está vindo de lá para cá, olha. Para lá. Aqui já limpou. Aí para cá não limpou ainda, não. Vai limpar ainda. Levantei as cadeiras, levantei direito do caminho dele. Aí vai... Ele está fazendo zigue-zague aqui. Está indo de um lado, do outro. Passando o pano. E depois eu vou pôr ele no automático. Ele vai andar sozinho aí. Fazendo algum... O trabalho dele. A primeira vez que eu estou usando ele para a sampana. Como ele passa, fica... Molhado, tá vendo? E fica bonitinho. Lá para trás, ela já limpa tudo. Aqui o pedaço lá. E é rapidinho. Estou gostando da... Do trabalho dele. Um investimento bem feito. 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 Obrigado.